Olha, há mais de 10 anos falando sobre a perfumaria de nicho Tendo o primeiro e o maior canal da perfumaria de nicho no Brasil há mais de 10 anos Testei mais de 1500 fragrâncias da perfumaria de nicho Desde um simples mancera, desde um simples montale Até marcas mais renomadas como Chejof e até marcas também extremamente restritas Como Alisson Odoine, Bottini Coffee, Aureja de Doré e outras fragrâncias Marcas extremamente desconhecidas, até mesmo no mercado mundial Eu testei no meu canal, com mais de 1500 testes E hoje eu falo para você que eu vim trazer o curso Descomplicando Nicho Um curso onde você vai aprender de uma maneira sucinta, objetiva, rápida Tudo sobre a perfumaria de nicho Os 10 anos de conhecimentos, os 10 anos de testes Os 10 anos de estudos profundos na perfumaria de nicho Eu vou passar para você de uma maneira otimizada De uma maneira sucinta, de uma maneira objetiva E você adquirindo agora, nesse exato momento O curso Descomplicando Nicho Você ganha grátis um ebook sobre a perfumaria de nicho Esse conteúdo desse ebook está incrível Se você adquirir o curso Descomplicando Nicho Gratuitamente você recebe o ebook O ebook Alta Perfumaria do Cheiro Que é um ebook incrível Que tem lá pedaços também do meu livro Que eu vou lançar em breve Depoimentos inéditos, informações inéditas Que eu jamais falei no meu canal ou em outro veículo de informação Depois de tantos esses anos trabalhando em prol da comunidade da perfumaria Trabalhando em prol da perfumaria de nicho Da comunidade de perfumes Hoje eu entrego a vocês e dei a minha confiança De adquirir este curso maravilhoso e incrível Que você vai aprender muito Eu garanto sobre a perfumaria de nicho O curso Descomplicando Nicho Tudo sobre a perfumaria de nicho Vou deixar o link na descrição aqui Para você adquirir esse super lançamento Do curso Descomplicando Nicho Muito obrigado por você estar assistindo este vídeo Um abraço perfumado Tchau, tchau